E aqui, o próximo passo é finalizar a rampa externa. Depois a gente volta para lá, para a faceta, para os trilhos, para a gente finalizar a câmara da boquilha. Mas, por enquanto, com o formão bem afiado, com esse corte lateral, olha só, e vamos em talhama. É demorado, pessoal, por isso, porque é tudo artesanal, tudo feito com a mão mesmo, olha só. Essa parte é bem difícil também, que é a finalização da câmara, que desce para o bordo da boquilha, para a garganta, e também aqui a faceta, que é a frente da boquilha, no lado da paleta, e os trilhos aqui, isso é muito importante, vai dizer se a boquilha tem excelente resposta, se vai ser um som escuro ou não, olha que legal, aqui é demorado, não é fácil mesmo, mas também é maravilhoso. Olha que legal, e vai entalhando.